Olá, meus amigos e minhas amigas. Quero fazer um convite aos moradores da querida cidade de Elias Fausto e região. No próximo dia 25, sábado, estarei aí para realizar a Frente Parlamentar contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos levar muita informação à comunidade e, principalmente, orientar os pais, as mães, as crianças e os adolescentes sobre como se prevenir contra o abuso e a exploração sexual que vem destruindo milhares de famílias em todo o Brasil. Estaremos aí a partir das 10 horas da manhã, na rua Bento Campos Bicudo, no bairro Balneário Carimã. Venha e traga a sua família. Estou esperando por vocês, porque para mim vai ser uma alegria muito grande estar com todos vocês. Um abraço e que Deus abençoe cada vez mais.